Apesar de sua ampla aceitação, o consumo excessivo de álcool pode se tornar um problema. Além de problemas como embriaguez e acidentes de trânsito, o alto consumo a longo prazo pode causar dependência, conhecida como alcoolismo. O álcool é uma droga que é depressora, que é uma nervosa central. Então as pessoas geralmente acham assim, ah, eu vou ficar mais leve, vou ficar mais, poder chegar na mina, taquerar, por isso que é muito comum nos jovens, né, nos jovens, no que vão fazer na faculdade, porque é hora de comemorar. Então eles têm uns 15 minutos lá de euforia, mas depois ele declina, em qualquer coisa que aparece. Ela tem embaixo da cama, porque ela acorda durante a noite e já tem a necessidade de usar, de tomar um órgão que passa muito mal. As pessoas acham que, ah, alto não, né, muito social rico te aceita. Como saber que eu vou ser dependente? Aí o que eu tenho um segredo? Porque ninguém sabe, não existe exame, tem a questão genética, então, que é uma porcentagem de eu ser dependente, eu vou saber se eu sou dependente igual a um exame. E aí começa assim, ah, eu uso só na semana, agora eu uso sexta, sábado e domingo. Agora não dá mais, eu uso segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. E aí a pessoa percebe, ela está usando todos os dias e não consegue mais viver sobre a pessoa. Segundo o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, que são aquelas que agem diretamente no sistema nervoso, de 5% a 10% da população adulta é dependente do álcool, o que pode ser considerado um problema de saúde pública. O abuso da substância pode afetar o organismo de maneira irreversível. Ele pode causar impotência sexual, elevar os riscos de derrames, pode provocar gastrite e câncer de estômago, cirrose e outras doenças relacionadas aos órgãos e que podem levar à morte Para perceber que meu tio tinha problema com álcool, porque ele costumava sair quase todo dia para ir em bar, tomar cerveja, tomar pinga Até que ele começou a ficar doente, foi diagnosticado com cirrose e depois de um tempo faleceu Um grupo bastante conhecido para tratamento de alcoolistas é o Alcoólicos Anônimos Mas existe também o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial O CAPS atende jovens até 18 anos e que sofrem problemas com múltiplas drogas, entre elas o álcool Exatamente o CAPS, eles iniciam com um favor indicado Nós temos os horários de acolhimento, que seria esse primeiro momento de conhecimento dos adolescentes que estão procurando serviço Eles chegam através de demanda espontânea, também através do desenvolvimento do serviço para eles